Aqui vem o Boom Shakalaka! Só não fez chover no jogo 5 entre Portland Trailblazers e Denver Nuggets. O jogo teve duas prorrogações. No final foi o Denver Nuggets que venceu por 147 a 140, abrindo naquele momento 3 a 2 na série. E o time viria a fechar a série alguns dias depois por 4 a 2. Mas essa eliminação não diminuiu. O grande feito de Damian Lillard, que vocês devem se lembrar porque faz pouco tempo, fez uma partida inacreditável, beirando a perfeição e fazendo a gente duvidar se Damian Lillard é realmente desse mundo que vivemos. Primeiro, eu vou citar alguns recordes quebrados por Lillard nesse jogo. E depois a gente vai ver todas as cestas e as assistências dele na partida. Todos os 55 pontos e todas as 10 assistências de Damian Lillard. Alguns recordes quebrados por ele nessa partida. Número 1. Mais cestas de 3 pontos em um jogo de playoffs. Lillard já tinha um jogo de playoffs com 9 e outro com 10 cestas de 3 pontos. O recorde da NBA inteira eram 11 cestas de 3 pontos do Klay Thompson contra OKC em 2016. Nesse jogo, Lillard acertou 12 cestas de 3 pontos em 17 arremessos, aproveitamento acima de 70%. Novo recorde dos playoffs da NBA. 12 cestas de 3 pontos. Número 2. Record de pontos da franquia dos Blazers em um jogo de playoffs. Esse recorde já era dele. Ele tinha feito 50 em cima do Thunder em 2019. Aquele mesmo jogo que ele fez a cesta de 3 pontos no finalzinho. Lá do logo em cima do Paul George e mandou o tchauzinho. E agora ele aumentou a folga nessa liderança da franquia em mais 5 pontos. 55 pontos. Novo recorde da franquia dos Blazers nos playoffs. Na história da NBA, essa é a sétima melhor marca. O líder, Michael Jordan, com 63 pontos em um jogo de playoffs. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima. Como foi? Mostrando como foi essa partida do Michael Jordan. Record de número 3 quebrado por Lillard. O jogo de 50 pontos mais eficiente da história dos playoffs. Ele chutou 17 de 24 nos arremessos de quadra. 12 de 17 para 3 pontos, que nem eu falei. Consequentemente, 5 de 7 para 2 pontos. E 9 de 10 nos lances livres. O True Shooting. A porcentagem de True Shooting dele foi 96,8. O True Shooting, ele leva em conta arremessos de quadra e lances livres, com os arremessos de lances livres tendo um peso de 44%, de 0,44 em relação aos field goals. É o maior até hoje, essa porcentagem é a maior até hoje em jogos de 50 pontos, derrubando para o segundo lugar o jogo de 50 pontos do Jamal Murray na temporada passada. Já o Effective Field Goal, o EFG que a gente usa, é um aproveitamento de field goals que leva em conta o peso dos arremessos de 2 e de 3 pontos, partindo do princípio que o arremesso de 3 pontos vale 50% a mais, ser acertado. Ele também tem o melhor Effective Field Goal da história, dos jogos de 50 pontos, mais uma vez derrubando o Jamal Murray para o segundo lugar. Record de número 4, quebrado por Lillard, o maior Game Score da história dos playoffs. E esse é um recorde absurdo de ser quebrado. Eu já utilizei o Game Score como parâmetro algumas vezes em vídeos aqui no Bunchakalaka, vocês devem se lembrar. E ele é um número cuja fórmula envolve várias outras estatísticas e esse número é usado para comparação de jogos de jogadores diferentes. Quanto maior o Game Score, melhor o jogo. Lillard conseguiu simplesmente o maior Game Score da história dos playoffs, desde 1984, que foi quando ele começou a ser calculado. Charles Barkley, o antigo líder, tinha um jogo de Game Score 52,6 na época de Phoenix Suns. Lillard conseguiu 55,9. O que ajudou muito o Damian Lillard a conseguir o recorde de Game Score da história dos playoffs foi que ele errou poucos arremessos, ele cometeu apenas um turnover, um erro, e ele não cometeu nenhuma falta. E estatísticas negativas são descontadas no número do Game Score, como pouco foi descontado, isso fez com que Lillard conseguisse esse número de 55,9. Bom, vamos então para as imagens do jogo de Damian Lillard, todos os pontos, todas as assistências. Mas antes, lembremos dos números dele ao final da partida. 55 pontos, 6 rebotes, 10 assistências, 17 de 24 nos arremessos, 12 de 17 para 3 pontos, 9 de 10 nos danças livres, 1 roubo de bola, 3 tocos, 1 turnover e nenhuma falta cometida em 51 minutos e 44 segundos em quadra. Bom, como sempre, começamos com os times titulares, pelo lado de Portland, Damian Lillard e CJ McCollum, os armadores, Norman Powell e Robert Covington, os alas, e Yusuf Nurkic é o pivô. Pelos Nuggets, Facundo Campazo, que vem iniciando no lugar do lesionado Jamal Murray, e Austin Rivers na armação, Michael Porter Jr. e Aaron Gordon nas alas, e o MVP Nikola Jokic é o pivô. E aí vocês veem o técnico dos Blazers, Terry Stotts, que já foi limado desde o dia desse jogo. Pulo bola, e lá vamos para todas as cestas e assistências de Damian Lillard no jogo. O jogo já estava 10 a 0, quando o Facu Campazo decidiu morar um pouquinho dentro do garrafão. Defesa ilegal, falta técnica, Lillard na linha de lances livres para fazer o primeiro ponto de Portland no jogo, 1 a 10. Faltam 54 pontos para Lillard. Lillard arma a jogada e abre para McCollum, que corta Aaron Gordon e faz o belo floater com a ajuda da tabela. Primeira assistência de Damian. A primeira cesta de quadra veio quando faltavam menos de 5 minutos para acabar o primeiro quarto. Com a ajuda do quarta-luz de Covington, Lillard infiltrou, deixou o Porter Jr. para trás, fez a cesta e sofreu a falta do ala dos Nuggets. Vejam no replay, finalização com a mão direita e falta. Com o lance livre de bonificação, Lillard chegou a 4 pontos na partida, 21 a 11 para Denver. Lillard passa para Anthony Simons, que arremessa lá do logo da Ball Arena. Segunda assistência de Lillard no jogo. Lillard recebe de Anthony Simons, deixando Aaron Gordon preso em 2 corta-luzes seguidos e acerta sua primeira cesta de 3 pontos no jogo. Agora já são 7 pontos, diferença segue em 10. Pick and roll de Lillard para Nurkic. Jokic ficou em Lillard. Rivers tentou acabar a falta e não conseguiu. Cesta de Nurkic. E falta. 3 assistências para Damian. O primeiro quarto termina nesse fundo bola cobrado horrivelmente pelo time dos Blazers, e o placar era de 38 a 25 para o Denver Nuggets, 13 pontos de vantagem. Damian Lillard claramente não está satisfeito com o desempenho de seu time na partida. Foram 7 pontos e 3 assistências no primeiro quarto. Na marca de 8,50 para o fim do segundo quarto, Lillard voltou para o jogo com os Blazers perdendo por 18 pontos de diferença, mas mal sabíamos o que viria por aí. 20 pontos atrás do placar, Lillard puxa o ataque dos Blazers, vai sozinho em direção à cesta, arremessa um floater maroto com o auxílio da tabela e chega a 9 pontos. Mais uma vez a violação de 3 segundos no garrafão, agora do Michael Porter Jr., mais um lance livre de falta técnica convertido por Damian, 10 pontos no jogo. Jokic erra o passe, interceptado por Nurkic. Lillard fica com a bola e arma o contra-ataque sozinho, chuta de 3 pontos, acerta e ainda sofre falta. Ele erraria o lance livre, ficando então com 13 pontos na partida. Lillard recebe de Nurkic e cava a falta de Austin Rivers, porém ele não estava no momento do arremesso apenas 2 lances livres, pois Denver já havia estourado as 5 faltas. Lillard acerta o primeiro lance livre e também acerta o segundo, cortando a diferença para 11 pontos, são 15 para ele já. Lillard recebe de McCollum e arremessa de 28 pés, ou 8 metros e meio da cesta, completando os 18 pontos conseguidos antes do intervalo, 3 bolas de 3 e agora a diferença cai para 5. E deu tempo de conseguir a quarta assistência do primeiro tempo nesse pick and roll finalizado com o passe kickado para Yusuf Nurkic. O segundo quarto acaba nesse floater certeiro de McCollum, que reduz a diferença no placar para apenas 3 pontos. Lillard até o momento, 18 pontos e 4 assistências, também já são 3 bolas de 3 pontos em 5 tentativas. Terceiro quarto, mais um pick and roll em que Yusuf ficou para trás, bola de Lillard para Nurkic e jogo empatado. Quinta assistência de Damian Lillard para frear a volta triunfal dos Blazers do intervalo, Mike Malone é obrigado a pedir tempo. E lá vem Damian novamente, corta a luz de Nurkic e quem ficou livre foi Covington, bola de 3 de Rokko e sexta assistência de Damian na partida. Lillard contra Austin Rivers no corner, jab step, side step e bingo. Quarta sexta de 3 pontos de Lillard, 21 pontos no jogo. Quem cometeu a falta técnica agora foi o Nikola Jokic, Lillard converte o lance livre e chega a 22 pontos. Agora a vítima é o estreante Marcus Howard. Lillard espera o momento certo para estancar e arremessar, quinta sexta de 3 pontos, 25 para ele. Números de Lillard na tela, viram com você contar? Números de Jokic na tela. Passe de Lillard para Anthony Simons, sexta de Simons e sétima assistência de Lillard. Pouco mais de 30 segundos para o fim do terceiro quarto, Lillard sofre a falta de Austin Rivers, porém, a arbitragem mais uma vez marca a falta antes do arremesso, que não vale. Ficam apenas os lances livres, Lillard acerta o primeiro e também acerta o segundo. E agora já são 27 pontos na partida. Carmelo Anthony não tinha falado dele ainda, tenta o último arremesso e o terceiro quarto se encerra. Quem está na frente são os Trailblazers, 94 a 92. Lillard tem 27 pontos e 7 assistências no jogo, além de 5 bolas de 3 pontos. Lillard volta para o jogo faltando 8 e 54 para o término do quarto quarto, no lugar de Anthony Simons. Lá vem o Dane, no corta-luz do Norman Powell, ele acerta a sua sexta sexta de 3 pontos, chegando a 30 pontos e contando. Após pegar rebote defensivo, Lillard vê Covington dentro do garrafão e faz o longo passe para o ala, 8 assistências. Mais uma vez, é o corta-luz de Yusuf Nurkic que deixa Dane em condições de acertar mais uma sexta de 3, é a sétima e ele chega a 33 pontos. Lillard fica com Jokic na marcação, mais rápido que o marcador, ele corta o Sérgio e parte para a bandeja, 35 pontos. Mais um pick and roll e mais uma vez, os dois jogadores ficam no Lillard, ele vê Robert Covington livre, que converte o arremesso de 3 pontos, nona assistência de Dane. Faltando cerca de 15 segundos para o final do jogo, Lillard faz esse belo passe de mão esquerda para se Jay McCollum conectar mais uma sexta de 3 pontos, 10 assistências para Lillard e Portland perde por apenas 1. Monty Morris converteu os dois lances livres e na última posse, os Blazers precisavam desesperadamente de uma bola de 3 pontos para empatar. Adivinhem para quem foi a bola? Ele mesmo. Lillard acertou a sua oitava sexta de 3 pontos em 11 tentativas, agora em cima de Michael Porter, e após o último arremesso desperdiçado por Monty Morris, confirmou a ida do jogo para a prorrogação. Números de Lillard no tempo regular, 38 pontos, 10 assistências e 8 de 11 nos arremessos de 3 pontos. Prorrogação. Bola de Jokic para Austin Rivers, que nessa bola de 3 pontos do corner, abre 9 pontos de vantagem para Denver. Vitória garantida, certo? Hum, vamos ver. Na volta do pedido de tempo, Lillard não perde tempo, parte para o garrafão, faz a sexta e sofre a falta de Austin Rivers, 40 pontos no jogo e com o lance livre convertido na sequência, 41 pontos para Dane. E se liguem na reação. A diferença era de 8 pontos, a primeira tentativa de bola de 3 não deu certo, então Lillard passou para Carmelo, recebeu de volta, pimba, 44 pontos, 9 sextas de 3 e a diferença cai para 5. E lá vem ele, Step Back, e a décima sexta de 3 pontos de Lillard. E ainda ficou pedindo a falta não marcada de Austin Rivers, a diferença caiu para 2 pontos, Lillard já tem 47. Após sofrer falta, Monty Morris erra o segundo lance livre, então bola nas mãos de Lillard para ele tentar empatar novamente a partida. Quem fica na marcação é Shaquille Harrison, que jogou apenas 18 segundos nessa partida. Mais um Step Back insano de Dane Lillard para levar o jogo para a segunda prorrogação, 50 pontos no jogo, it's Dane Time. Vamos lá, segunda prorrogação, algo me diz que acaba agora o jogo. No primeiro ataque dos Blazers, na segunda prorrogação, Dane parte para a sexta e faz a bandeja de mão esquerda, 52 pontos, Blazers lidera por 2. Lillard de muito longe para acertar a sua décima segunda sexta de 3 pontos, agora com o auxílio da tabela. Ele está impossível, Portland abre 2 e Lillard chega a 55 pontos, o placar era de 140 a 138 para os Blazers nesse instante. E dali em diante, Damian Lillard não apareceu mais no play-by-play, que é o lance-a-lance da partida. Na verdade, ele apareceu com um rebote defensivo, perdão. Nos últimos 3 minutos e 47, não caiu mais nenhuma bola do Portland Trail Blazers, Denver Nuggets fez uma corrida de 9 a 0 e encerrou o jogo com o placar que eu citei lá no início, 147 a 140 para o time de Colorado. Do Colorado, o final não foi dos melhores para o Portland Trail Blazers, porém, contudo, todavia, Damian Lillard escreveu o seu nome na história dos livros de recordes. Valeu então, quem assistiu esse vídeo no Buncha Calaca, mais uma vez, muito obrigado por me acompanharem aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, dá like nesse vídeo aqui para o YouTube saber que esse vídeo é legal e mostrar para mais pessoas. E nos vemos no meu próximo, eu ainda não sei qual vai ser, não tem dica dessa vez. Valeu!